O Banco Central anunciou a criação da cédula de R$ 200, e muita gente se perguntou, por quê? Olá, eu sou o professor Leal. Depois de anos trabalhando com bancos e grandes empresas, decidi dividir o meu conhecimento financeiro com as pessoas. Atendendo ao pedido do Jobênio Braga aqui no YouTube, hoje vou explicar o que levou o Banco Central a criar a nova cédula de R$ 200. Mas antes, aproveite para se inscrever no canal do C6 Bank e ativar as notificações para ficar por dentro da nossa série. Será a primeira vez em 18 anos que a Casa da Moeda, responsável pela impressão de dinheiro no Brasil, vai imprimir cédulas com um novo valor. A previsão é que sejam produzidas 450 milhões de cédulas ainda esse ano. Segundo o Banco Central, o principal motivo é o aumento do entesouramento. Entesouramento é o ato de guardar dinheiro em espécie em casa, que pode ser por desconfiança no sistema e, sobretudo, em momentos de incerteza. Essa prática tem aumentado nos últimos tempos, no Brasil e no mundo, por causa da pandemia, em que as pessoas sacam para formar reservas e diminuir idas ao banco. E com a crise, o volume de compras reduziu também. Ou seja, com o dinheiro guardado na casa das pessoas, acaba faltando moeda em circulação nas ruas. Esse é um dos problemas que o Banco Central pretende resolver com a nova cédula. Outra razão é a redução de custos com a diminuição da impressão de cédulas de menor valor e na distribuição de dinheiro em espécie pelo país. Mesmo com essas explicações, tem muita gente com receio por associarem notas novas com inflação. Na minha opinião, o Brasil não corre risco de aumento de inflação nos próximos meses. E a expectativa é a de que ela fique, inclusive, abaixo da meta do Banco Central. Mas, Leal, cédula de maior valor é bom ou é ruim? Para prevenir lavagem de dinheiro, muito ruim, pois facilita a vida do bandido. Entretanto, falando de finanças comportamentais, bom, porque as pessoas pensarão mais antes de gastar essa nota. Isso nós chamamos de dor do pagamento. Tocar no dinheiro já nos faz refletir melhor se a compra é realmente necessária. Por isso que você gasta mais quando paga no cartão ou celular. E agora você terá mais dó de entregar um lobo guará. Quer saber mais sobre o mercado financeiro? Então confira aqui os episódios anteriores sobre CDBs e as taxas que influenciam os resultados dos seus investimentos. Valeu, Jô Benio. Até mais! Jô Benio. Até mais!